Fala aí galera, vem falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez vamos aqui no último vídeo do ano né, como é domingo vai ser do BF E manos, esse ano foi bem bacana aí pro canal né, teve um crescimento bem legal e trouxemos várias coisas, BF1 na verdade tinha começado no ano passado né, no final de 2016 Durou esse ano inteiro, mas com foco aqui pro segundo semestre do ano, então ficou bem legal aí a programação desse ano no canal e vamos fazer do ano que vem mano, melhor ainda Como vai sair o novo God of War cara, vai ser sensacional, beleza? Então desejo a todos aí um feliz ano novo e vamos começar o vídeo mano Todo domingo tem BF no canal, se você é novo aqui e gostar pode se inscrever lá embaixo, ativa as notificações aí pra não perder os próximos vídeos E tem outros vídeos durante a semana também, beleza? E vamos começar a nossa gameplay aqui, estamos num TDMzinho mesmo, vamos entrar ali ó Porque tá com XP duplo véi, a gente ganhou um XPzinho duplo, meu ping tá horrível, não sei porquê, não tô baixando nada aqui, mas de boa, vamos tentar jogar assim mesmo Vamos entrar de que hoje? Vamos tentar um assalto cara, assalto tem umas armas legais, depois que você libera ela Essa daqui foi a mais legal que eu já encontrei, esse mapa aqui é muito bacana, se não me engano foi nele que a gente jogou no vídeo passado né Mas foi um conquista, foi um conquista louco mano, conquista é sempre difícil pra mim porque eu sou ruim pra caramba Mas eu gosto do modo, e aí véi, meu pelotão é esse cara aí Nossa mano, tá diferente o gameplay que eu tava jogando o COD, comprei o COD Infinity Warfare, tava jogando a campanha dele Em breve vai ter um videozinho aí no canal, paguei baratinho no jogo véi, baratinho, nem tinha a intenção de comprar ele, mas tava tão barato que não tinha como não comprar Sai mosca, pô mano, mosquinha chata Não encontrei ninguém ainda né, ai que bosta véi Olha os caras ali ó Matei um, no lag mesmo, mas matei Pega uma granadinha lá, vai que pega alguém né O cara tava bem ali, tinha três, eu consegui pegar só um só Ah mano, o cara chegou ali por trás mano Eu sempre morro assim, igual um otário velho Vamos nascer com o pelotão aqui ó Esse cara aqui tá na parte da guerra Olha o cara aqui já, nossa já começa assim já Que isso Vamos nascer com o pelotão de novo Ei, esse cara aí é um sniper, tá em cima da casa velho Deixa eu descer aqui Nesse BF não é igual o BF4 que dá pra você simplesmente pular e abrir o paraquedas ali Precisa de mais distância pra abrir né, de uma altura maior Olha o cara ali ó Ah velho Ali o cara ali, o cara ali, o cara ali, o cara ali, o cara ali Mano, essa mosca é muito chata velho Mosca misturada com o lag aqui não tá dando pra matar ninguém Mano, vamos fazer o seguinte velho Eu vou sair dessa partida Vou tentar arrumar a internet aqui pra gente voltar Porque assim não tá dando, beleza? Então a gente já volta aí Voltei, encontrei aqui uma partidinha Boa, a internet tá funcionando de boa agora Nossa, esse mapa aqui faz um tempão que eu não jogo mano Tinha até esquecido dele mano Tá louco, esse mapa aqui é legal velho Mas ele é difícil de jogar mano Ó, os caras já tão, ó aqui, ó aqui, ó aqui Já peguei um Eu vou deixar outra partidinha no começo lá Ó o outro cara aqui ó Nossa, nossa, achei que eu ia morrer ainda Porque eu sou tão ruim de mira Porque é capaz de, ó Tem um monte de cara lá embaixo lá ó Atirei nele, mas deixa ele lá Vou acabar morrendo de otário aqui Ah, se tem que tem uma cura Ah, mas o cara vazou O cara x-pô já era Ó o cara aqui ó Não, não foge não, não foge não Pô, pistolinho aqui Aparece aí velho Ai, corre, 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 corre Mano, tem um cara ali Nem vi o cara na realça Eu tô correndo aqui pra não tomar tiro mesmo Tem cara lá no fundo Vou sair correndo, pulando Aí beleza, aqui eu tô mais seguro né Tô nada, tem cara em todo lugar nesse jogo Jogo é frenético demais Como o BF1 é bacana né velho É lindo sabe esse jogo aqui Um dos jogos mais lindos que Que da história né O gráfico dele A jogabilidade Ó o cara ali ó Ó, ó Ele vai vir aqui ó Ah, não, não veio Ajuda em eliminação só Tô pegando ninguém mais Deixa eu sair desse lugar aqui então Já que ele não tá produtivo A gente vaza daqui Aqui será que tem? Ah, eu resolvi vir aqui Porque eu achei que teria alguém Já que tá todo mundo do meu time ali Os caras iriam invadir por aqui Na minha percepção né Não vai ter ninguém Parece que eu não entendo nada do jogo Não é mesmo? Então vamos lá pro Paddle Field O campo de bat... Nossa, achei que era um cara ali A sombra tava me... Nossa, eu acho que tem um cara aqui Vou entrar aqui ó Ai caraca, tá pegando fogo o bicho Tá cheio de cara não Troca... Ah mano Pô, bem na hora que eu ia pegar a pistolinha Era só dar uns dois tecos ali no cara Tinha três inimigos ali dentro E aí? Isso aqui é um sniper maroto ó Só visualizando ali a paisagem Eita Eita, já pensei que era um inimigo aqui Deixa eu carregar Que eu dei tiro no meu coleguinha ali Toma cuidado ó Deixa ele na frente Que ele vai servir só de isca Que eu vou chegar aqui e vou pegar geral Ah, tem ninguém aqui de novo? Eita, tem assim ó Ali ó Safado Só escondido ainda morreu Camper ruim Esse é o camper que não presta O cara que fica escondido ali Quando aparece alguém ele morre Esse é o tipo de camper que eu seria Ali, 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 ali Tem dois Toma aí um headshot maroto, cara Nossa, que tirambaço aquele Deixa eu vazar desse lugar agora Vou entrar por aqui ó Eita, tem um gás aqui Tem um inimigo Ele vazou Acho que ele fugiu Deixa eu vir aqui Vim aqui rápido Vim aqui rápido Na manha E eu acho que ele sai Ó o cara aqui, ó o cara aqui Nossa, que mira ruim Que mira ruim foi essa, mano? Nossa, eu tô acostumado com a Com a sensibilidade que eu tô no COD, mano Caraca, essa daqui tá meio Bem mais alta do que a que tá lá Nossa, mano Que nudeza foi aquela, velho E é algo que você não Que você não perdoa nunca, né? Pô, vai, 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 vai Ó o safado Morreu Um wall shot ainda, velho Pelo trem A mosca tá só ali, ó Esperando pra me atrapalhar Ó, e voou Essa mosquinha aí Acho que foi contratada Pra mim não jogar BF direito, mano Nunca jogo direito Eu não tento fazer algo legal aqui, ó Ai, ai, ai Não, não, não Não, cadê esse cara? Onde que ele tava aí? Ele tava Ele tá começando a chuva já Pra atrapalhar mais ainda Mas tá acabando a partida, velho Vamos Onde que a gente nasce? Se já apertei pra nascer Mas não tava nascendo Achei que tava bugado Aquele cara Deixa eu entrar aqui, ó Ó O time inimigo Tá vindo pra cá O que que matou você? Eita Foi aquele ali, ó Foi aquele Ah, mano Que isso Me ressuscita aí Pô, tem um médico do meu lado E ele não vai me ressuscitar Quer ver? Ó, e não ressuscitou Que vacilo, mano E tá começando a chuva aqui Ah, vamos terminar essa partida Com a chuva mesmo, cara Esse jogo não dá pra pausar Não, ali tem uma... Pô, o cara me prende E eu morro pra granada É isso que você quer mesmo? Nossa Tomei uma... Certeira Só dar um tirinho nesse cara aí Que ele morre Aí Boa Tem um médico ali do meu lado Se ele resolver me ajudar, né? Não vai Aí Ajudou Caramba Vai, põe a máscara Pô Cara, que bugado Que ficou agora E aí, mano Pra você que me ajudou Valeu, véi Valeu Eita Com essa máscara Não posso mirar, né? Esse é o problema Olha ali O cara ali Olha o cara lá Ai, morreu Ai, morreu outro Ai, ai, ai Morri Que que foi? Me atirou Ah, tem um otário ali Do outro lado ali Só com as armas boas Essa arma aí é igual a minha Eu acho, na real Vamos nascer ali Que o cara tá lá Tá aqui o cara, não tá? Ah, mataram ele Sai daqui Que tô Tomando tiro ali Não sei onde Eu acho que aqui é o mesmo lugar que eu tava Eita, pô Os caras tão Tão bravos mesmo É ali que o cara tava Olha o cara aqui O cara aqui Corre Toma aí Ah, roubou meu kill Seu ladrão Tira essa máscara aí Que tá me atrapalhando E aí, sai daí Sai daí vocês Que eu quero passar aqui Olha lá, olha lá O cara ali O cara ali Peguei um Tem outro Eu vi que tem outro Vi que tem outro E eu acho que o meu parceirão pegou ali O cara do pelotão Pegou ele Vamos vir por aqui Estamos perdendo, velho Por bem pouco Vamos tentar virar isso aí Se depender de mim Eu perco, né Mas Vai que os caras do meu time Conseguem virar Nossa, nossa Dançou a mira de novo E os caras Faltam cinco Só Nossa, eu nasci um pelotão E o cara tá morrendo Ai Qual que é isso? Vou te salvar, mano Eu vou te salvar Cadê o cara? O cara tava aqui O cara sumiu O cara sumiu O cara aqui O cara aqui Ah, mano Eu atirei nele primeiro ali Que mentira Mas é isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Vamos voltar aqui no Amens Que eu quero dar uma jogadinha lá Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu Deixa o like aí Se curtiu o vídeo Isso aí Até mais Fui Tchau 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 Tchau